Há mais ou menos uns 3 anos atrás eu fiz um vídeo reagindo a como seria se a EA Sports lançasse o jogo da WWE Se não me engano foi em 2021 justamente quando teve aquele gap da 2K do 2K20 pro 22 E aí surgiram alguns vídeos na internet com um modelo, um conceito de como seria se a EA fizesse E agora surgiu mais um vídeo desse na internet que basicamente é WWE 2K25 ou só WWE 25, como seria se a EA fizesse esse jogo? Já deixa o seu like aí embaixo, já se inscreve no canal e vem com o Mets pra gente poder ver esse vídeo E ver como seria o conceito de menu, de entradas, de como seria exatamente esse conceito da chegada da EA Sports no WWE 25 Lembrando que surgiu sim a possibilidade da EA comprar os direitos depois da cagada que a 2K fez Porém o 2K22 teve uma recepção tão boa que eles decidiram renovar o contrato com a 2K Tanto é que estamos aí à frente de mais ou menos aí uma série de pelo menos uns 5 jogos que a 2K não só já desenvolveu como vai desenvolver também Mas chega aí, vamos ver como seria se a EA fizesse os jogos da WWE Vou deixar o link do vídeo original na descrição pra você poder dar uma olhada Então a primeira coisa é abrir o Play 5, como sempre, eles sempre fazem essas paradas Então olha aí, WWE 25 Se eu não me engano, esse é o bagulho da 2K É a imagem do John Cena, eu não sei se era do 23, acho que era do 23 aquele ali, que ele usou Mas beleza, entradinha, please don't try this at home, beleza Teria que ter aquela entrada original Bom, primeiro é a entrada da EA, né? EA Sports, beleza Mesma entrada atual do FIFA, inclusive, né? Que não é FIFA mais, é o EA Sports Olha só, vamos começar olhando pra esse menu aqui, velho Essa coisa maravilhosa Então nós temos Fight Modes Story Mood 2K Showcase Ah, ele colocou o W2K Showcase aqui Embora seja a W25, né? Aí vacilou, vacilou, beleza, vai Aí tem um MyGM ali em cima com o Triple H Um Universe Mood aqui embaixo E aí tem as Customs, né? A entrada, a Showcase Tem a Community Creation O Online, o Quick Fight deles Roster, Store e o Extras Basicamente é tudo que a gente tem hoje dentro dos jogos da Showcase Com exceção ali daquele Story Mood ali, né? Mas vamos ver como que tá a parte de seleção de personagens aqui, né? Ou do Story Mood, não sei qual que ele vai colocar aqui Acho que ele vai no Fight Mood Ó, Fight Mood tem Match, Fight Mood, Match Types, Match Rules e Arenas Tá, ok Beleza, vamos ver o que a gente vai colocar Fight Mood, beleza Então olha só Ó, ficou bacana esse menu assim, né? Ó lá John Cena, Coach Rhodes, ali os overalls Ficou bonito até, né, mano? Ficou bem, bem produzido assim, né? Primeiro, toda a parte pega ali Greatest of all time E aí a Titan Tron passando de fundo Até que ficou legal Samantha Irving que já não faz mais parte da WWE, né senhoras e senhores? Ó o Roman Reigns aí também Diferenciada ali, Head of the Table Bacana, passando de fundo, né? Deveria ser o Original Tribal Chief, né? Mas tudo bem É, esse vídeo aqui ele já tem um tempinho já Ele já deve ter alguns meses aí Então ele não Talvez não tinha o retorno do Roman Aí o Seth Freakin' Rollins Ele basicamente pegou os modelos do 2K24, eu acho, né? Não sei se exatamente são esses os modelos agora Precisaria rever faz um tempo que eu não jogo Mas ele pegou ali, ó, do Seth Rollins Também mostrando O do Brock Lesnar, ó Então ele traz aí também o mesmo conceito de Titan Tron ali em cima Realmente precisaria olhar se você tem que definir antes O tipo de luta Ou a questão de quantidade de lutadores Que é basicamente a mudança que teve do 23 para o 24, né? Kurt Angle Também da hora ali Galera falando muito da minha promo, né? Que é referências ao Kurt Angle, né? Para quem não viu, entra no Instagram, no TikTok Para poder dar uma olhada Tem no Shorts aqui também Damian Priest Estão mostrando realmente ali A contagem de overall e tudo mais É assim, me incomoda um pouco É... Eu não consegui ver Exatamente uma ordem ali, né? Aí ele voltou ali para o Kurt Angle Acho que ele vai voltar para o Brock Lesnar, talvez Ou para o Roman Mostrou alguns ali do que tem Acho que ele vai ficar no Roman, talvez Ou no Colge Não, Roman Reigns mesmo Roman 98 de overall Realmente ali a narração Tem que selecionar tudo antes Igual é hoje, né? Então aí, ó A tela de loading Deles ali igual tem E aí ele traz a gameplay completa Para dentro do próprio jogo mesmo Aí já é o 2K24, eu imagino, né? Que é a arena que eles liberaram Da Wrestlemania 40 Sinceramente É... Eu não vejo outra empresa Que não seja a 2K fazendo jogos A WWE nesse momento, tá? Como eu falei para vocês Teve uma renovação de contrato Mas mais do que isso Eu acho que a 2K, ela... Depois de um fiasco no 2K20 Há 5 anos atrás Ela teve um acerto muito grande No 2K22 E claro, existem coisas que a gente não gosta Teve muitas coisas que melhorou Do 22 para o 24, por exemplo Muitas coisas que eu não... Eu não... Para mim, não existe regressão nenhuma Do 22 para o 24 Mas ainda existem coisas que precisam melhorar Já falei que eu odeio, né? Já falei diversas vezes que eu odeio Aquele sistema de bloques e esquivas Eu não gosto de toda vez ter que entrar em clinch Para poder aplicar um golpe grapple Isso aí me incomoda demais, demais Eu não consigo fazer arremessos correndo Então assim, esse tipo de coisa me... Assim, me incomoda bastante Mas são pegadas na gameplay Que eu já me acostumei Apesar de tudo, né? E óbvio, os modos de jogo Eu acho que o MyRise Que veio no 2K22 Ele veio com uma pegada que Eles queriam apresentar várias histórias diferentes Mas que no fim não tinham ligações nenhuma Aí no 23 e no 24 Basicamente foi um modo história Que é ok Mas eu prefiro muito mais o modo carreira Que eles sabem como fazer Porém, eu acho que eles vão acabar Optando por manter esse MyRise O que eu particularmente, tipo, muito triste O que eu vi da comunidade Em alguns fóruns, inclusive A 2K tem observado muito esses fóruns E pedido muito a opinião da comunidade, né? E a gente viu muito disso Do 22 até o 24 E uma das coisas que a galera Estava querendo realmente Era o retorno das custom stories Que a gente pudesse fazer as histórias customizadas Igual tinha lá nos jogos Desde o SmackDown vs. Raw 2010 Até o 2K 14 Por quê? Porque você upa essas histórias Na Community Creation E a pessoa pode jogar Isso é muito legal, cara Isso é muito legal E assim É uma gama de conteúdos incrível Que você pode estar fazendo Mas se uma coisa eu pudesse pedir Seria o retorno do MyCareer Pra mim é o melhor modo E eles sabem fazer muito bem, né? E aí então A entrada do Roma A entrada ali do Solo Secoa E tudo mais Eu sinceramente Não sei se esse cabelo do Solo Tá direto no jogo Ou se Precisaria fazer algum tipo de mudança ali Mas sendo bem honesto com vocês Assim É um conceito Um tanto que Particularmente Eu não curto muito Esse da Da pegada da EA Mas Seria só um conceito, né? Eu acho que ele traz muito Do que a EA faz no UFC, né? Eu não joguei o UFC 5 Então Não sei dizer como é que tá atualmente Joguei só até o 4 Mas Particularmente Não é um conceito Que eu gosto muito Eu gosto do conceito Que a 2K Traz hoje na tela De seleção de personagem E aquela de você escolher O estilo de luta Arena Tudo tipo Logo no início Pra mim Funciona muito bem Mas põe nos comentários Aí embaixo Dessa possibilidade De conceito Da EA Fazendo um jogo Da WWE Vocês acham que Precisaria de uma Renovação de patente? Vocês acham que Outra empresa Deveria ter os direitos Do WWE? Inclusive Se a gente for olhar Pra todo o conceito Do FIFA, né? Aparentemente A Konami Adquiriu os direitos Do FIFA Agora Olha só Rivais durante tanto tempo Com o Ingeleven Com o Pro Evolution Soccer Com o iFootball Agora que tem Mas agora A Konami Poderia estar comprando Direitos da FIFA Pra poder realizar Os próximos FIFA Enquanto a EA Tá com o FC EA FC O EA Sports FC Cara Eu não sei não Pra mim Eu acho que Houve um acerto Muito grande Do 22 Até o 24 E acho que A 2K Tem tendências A melhorar O que ela tá fazendo É claro Que se vier uma bomba Igual o 2K20 Aí meu amigo Aí tem que passar Os direitos mesmo Mas eu acredito Que nesse momento A 2K Ela tá mais Com o pé no chão E ela tá mais Preferindo fazer As coisas Que já deram certo É mais fácil Ela replicar 2K24 Passar pro 25 E só mudar ali Alguns lutadores E mudar as roupas Do que eles tentarem Fazer uma mudança Completamente gigantesca E cagar tudo de novo Eles já tiveram Essa experiência E não foi nada fácil Mas põe nos comentários Aí que eu quero saber A opinião de vocês Então nós estamos ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Acompanha nas redes sociais Que estão na descrição Meu TikTok Meu Instagram Segue lá Pra você não perder Os vídeos que eu posto por lá Beleza? Valeu galera Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus Até mais Fui!